Acidente entre ônibus da aviação Gontijo e veículos é registrado na BR-116, em Tarumirim, Minas Gerais. Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado por volta das 5 horas e 40 minutos deste sábado, dia 20 de agosto, na BR-116, em Tarumirim. De acordo com testemunhas, um Corsa, ao sair de um trevo de Tarumirim, chocou-se contra a lateral de um automóvel. Este, após o impacto, atingiu um ônibus da aviação Gontijo, que transportava 40 passageiros. Um outro veículo, Siena, não conseguiu frear a tempo e colidiu também com o ônibus. Cinco pessoas dos três veículos de passeio foram conduzidas para o hospital, sendo duas em estado grave. O ônibus saiu de Ubatã, Bahia, com sentido a São Paulo. Os passageiros do ônibus não se feriram. As causas seguem sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade, com a notícia.